Mais uma vez, a indicação do vereador Júnior Coringa, a equipe da manutenção da iluminação pública já estão aqui no Portal da Lagoa para atender as demandas solicitadas pelos moradores das lâmpadas queimadas. Hoje ainda serão apenas as trocas das lâmpadas queimadas. Hoje à tarde, teremos uma reunião com o vereador Júnior Coringa, juntamente com o secretário Domingos Neto, e nós vamos solicitar, de fato, os braços e outras demandas que já estão há dias, há meses, para ser resolvido. Moradores, caso a equipe esteja passando na sua rua, você pode parar e pedir para eles também se tiver alguma lâmpada queimada e às vezes não foi feito o pedido, ou melhor ainda, faça, liga no 156, é importante, porque gera um protocolo, esse protocolo vai direto para a equipe também, facilita para eles encontrarem o endereço certinho, tá ok? Eu estou com a equipe de iluminação aqui, o Jefferson, que é um dos operadores aqui, ele me disse o seguinte, a nossa grande dificuldade aqui é a questão de não ter o número correto, então eles têm dificuldade de encontrar, né? Até porque o fato de ser irregular aqui também, a gente não tem a numeração correta, mas enfim, é preciso ter, pelo menos na parede, a numeração da quadra em lote, isso facilita para nós. Mas uma sugestão que nós já começamos, aí faltou comprar tinta, eu já demarquei praticamente a metade do Portal da Lagoa, os postes, numerando os postes, fica mais fácil para que eles possam encontrar, aí a gente manda o endereço, a quadra e tal, e o número do poste, tá? Se vocês me ajudarem, tá? Deixem pago lá umas duas latinhas de tinta preta lá no Marcos Depósito Rodrigues, tá? Que eu faço isso no final de semana, eu venho aqui e vou pintar, numerar os postes aqui dentro do Portal da Lagoa, só para facilitar aí, encontrar, né? os postes aí das lâmpadas queimadas quando for solicitado, ok?